E olha onde é que a gente chegou! Depois de percorrer os quatro cantos da América, passando por 17 países, rodando mais de 86.500 km, sentimos o chamado para algo maior. A casa já não nos basta e o mundo é vasto demais para caber na rotina. Agora ousamos mais. Serão 540 dias, mais de 120.000 km de terrenos inexplorados. Essa será uma jornada que desafiará tudo o que conhecemos. Uma volta ao mundo de morte. Nos lançamos em direção ao desconhecido, movidos por uma força que supera o mínimo. Uma missão que só os incansáveis têm a coragem de iniciar. 80 países, cada um com um desafio único nos aguardando. Aventuras inéditas, mistérios que só o mundo pode revelar. E nós estamos prontos para desbravar cada um. Largamos tudo. A vida de antes se torna um passado distante para que essa jornada se torne a nossa nova realidade. É o começo de algo épico e inédito. E queremos que você faça parte dessa odisseia. Venha conosco para cada descoberta, cada desafio superado, cada lugar inexplorado. Sinta a adrenalina, viva a aventura. Acompanhe a jornada Mundo afora, uma volta ao mundo sobre duas rodas. Serão 540 dias, 120.000 km e mais de 80 países que nos aguardam. Porque o desconhecido nos desafia e nós aceitamos o convite. Bora que a vida está passando.